E aí, gente! Bom, essa é a primeira vez que eu faço... Bom, cara, se agir ver eu começando uma live falando bom, quer dizer que muito provavelmente eu não tô fazendo o que ela ensina. Quero começar essa live porque é um exercício que eu tô fazendo às sextas-feiras de abrir uma live, bater um papo, conversar com alguém. E assim que entrar alguém aqui e quiser bater um papo comigo, eu vou bater esse papo, trocar uma ideia. E depois eu vou pegar esse conteúdo e vou mandar direto pro YouTube. Eu fiz aqui alguns aprendizados da minha semana e eu queria mostrar o que eu fiz essa semana. Quais foram os aprendizados dessa semana, o ponto alto da semana e o que aconteceu. E eu quero fechar com uma frase que foi um tiro na minha cara, foi uma porrada em mim. e mais serviu pra crescer, pra aprender, pra evoluir. Enfim, se você chegou e quer bater um papo, enfim, manda um direct aqui pra gente entrar, trocar uma ideia. Mas eu quero compartilhar os aprendizados da semana. Eu tô fazendo um curso que eu comecei agora recentemente. É um curso muito profundo, tá mexendo muito comigo, tá fuçando em áreas da minha vida que eu deixei por muito tempo quieta, mas que são importantes, que ela é importante ser mexida, né? Os aspectos familiares, os aspectos da minha vida, de trabalho, de crescimento, de ter grana, de não ter grana, enfim, todas essas coisas, elas estão... Eu tô mexendo nisso tudo de uma forma muito intensa. Eu fiz uns vídeos no YouTube. Por que que eu tô falando que isso aqui vai pro YouTube depois? Eu vou chamar você, meu amor, você quer entrar já? Por que que eu tô... Eu fiz uns vídeos no YouTube. Por que que eu tô fazendo esses vídeos no YouTube? Eu tô fazendo porque é um processo do meu desenvolvimento, de eu trazer isso pra fora e, ao mesmo tempo, impactar a vida de outras pessoas. Eu recebi mensagens de pessoas dizendo assim, cara, você não sabe, fulano ouviu você falando lá na live e se inspirou a estudar e fazer outra coisa. Pô, isso é surreal, né? Acho muito legal fazer isso. Um dos aprendizados que geraram esse curso até agora é... O nome bonito é pragmatismo, mas o nome certinho disso na minha vida é assim, ó... Tem que fazer incansavelmente. Tem que fazer sempre. E eu tô vendo muito uma ditadura do copiar-colar. O que que faz que funciona rápido? Me fala aí que é rapidinho. E, cara, cadê a história? Cadê o passo a passo? Cadê a trajetória? E eu falava pra pessoa dessa questão do pragmatismo, da trajetória, da história, que, por exemplo, na minha vida, a história da igreja, da igreja católica, é muito presente na minha vida. Muito presente. Em dado momento, eu quis estudar a história da igreja, eu quis voltar no passado, eu quis saber de onde veio tudo isso, por que que aconteceram tantas coisas, por que que aconteceram tantas guerras, por que que aconteceram tantas divergências ali dentro, e tudo porque um jogo político, um jogo de poder, enfim, não importa o porquê dessas coisas. Mas eu sempre gostei de trazer à tona essa racionalidade, de trazer a discussão. E a discussão é o que evolui o ser humano. Então, o pragmatismo é a repetição, né? Você fazer, 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 testa, valida, erra rápido, faz de novo. A gente trabalha com marketing digital, o Fábio tá aqui, é um brother que tá trabalhando com a gente. O Fábio é um cara que entra em campo, testa, valida, volta, dá feedback, gi, vamos fazer assim, júnior, tive uma ideia. O Felipe também trabalha com a gente, é irmão do Fábio. O Léo que trabalha com a gente. A gi, a velocidade de fazer, errar e aprender, fazer, errar, aprender, fazer, acertar e refazer, fazer, acertar, refazer, 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 refazer. Então, essa é um primeiro aprendizado, é o pragmatismo, a habilidade de repetir as coisas. E como eu me sinto falho com isso? Às vezes com atividade física, às vezes com fazer esse tipo de conteúdo, às vezes com abraçar o meu filho e dizer mais vezes que eu amo, a minha filha e dizer mais vezes que eu amo, criar maneiras de conquistar e reconquistar a Gislene mais vezes. Esses dias a gente falava que quando eu namorava, eu lembro que uma vez eu comprei um cartão gigante, nem cabe na tela, gigante mesmo, assim, quadradão. Ela morava no segundo andar de um prédio, eu subi pelo muro, sei lá, e joguei esse cartão para dentro do quarto dela. Bah, eram umas paradas muito loucas, tudo para envolver, para engajar, e o pragmatismo do repetir essas coisas. E aí vem o segundo aprendizado dessa semana, que é... A pessoa quando alcança o sucesso, ela tende a parar, né? Ela tende a parar. Já deu, já consegui, já conquistei a pessoa que eu queria, eu já ganhei o meu primeiro milhão, eu já isso, eu já conquistei tanta coisa que eu nem sei se eu mereço mais coisas, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas, sabe quando você sonha em ter alguma coisa? Sei lá, putz, eu queria ter uma toca, conquistei a toca, tá bom, já deu. Pô, mas por que não pode ser outras tocas de outras cores? Então, às vezes, a gente... Era no primeiro andar, amor? Ué, que eu gosto do exagero, tá ligado? Era no primeiro andar, então, por isso que nem foi tão difícil. Pô, valoriza aí, caramba! Subi na merda do muro lá, quase me estrepo inteiro. Voltando, alcançar o sucesso, conquistar as coisas, pode nos... me trouxe o estacionar. dois mil e... eu já contei essa história, parece uma história meio melancólica, mas, assim, em 2017, tava... as coisas estavam meio capengando com o negócio, o trabalho e tal, então, hoje, estamos andando num carro zero, morando numa casa maneira, a empresa tá bem organizada, e aí eu percebi que eu tinha parado de ter novos objetivos, objetivos que... que movimentassem mais, que me trouxessem mais pira por fazer as coisas, né? Quando eu fui buscar essas coisas, eu fui mexer numa parte muito profunda minha, que tem a ver muito com a frase que eu vou falar no final. E quando eu fui mexendo muito nesse profundo, eu tive que descobrir que eu sou um cara que eu gosto muito de... de novidade, de aventura, de fazer coisas novas sempre, e o cérebro é viciado em novidades, então o pragmatismo toma uma porrada, mas, ao mesmo tempo, eu preciso encontrar o equilíbrio. O pragmatismo de repetir algo que tá dando certo, de fazer funcionar, e que tá mexendo muito comigo, e, ao mesmo tempo, me permitir fazer coisas novas pra me abastecer. Então, uma coisa nova que eu gosto de fazer, que eu tenho feito, é andar de moto. Aí, uma das coisas que o cara do curso fala é que... eu nem sei se isso... eu não chequei a veracidade disso, né? E aí, Juliano, respeitável público, esse cara é mágico top. Felipe aqui também, pô, meu brother. Deixa eu ver quem tá mais aqui pra eu falar um oi, né? Iris, Renata, Jande, Rosânia... Rosânia, da preguiça da repetição. Sabe que é realmente da preguiça? E porque o cérebro, ele perde essas novidades, esse monte de reflexo. Tubarão, tá aqui, meu brother. Suzana Carvalho, tá aqui. Pô, que legal, cara. Vocês entraram mesmo. Muito massa. Enfim. E aí, o cara que tá dando o curso, ele... ele... falou o seguinte, que os caras da Harley dizem assim, ó, se você gosta da gente, a gente gosta de você. E aí, eu... de moleque, eu tinha uma pira de ter uma Harley. Enfim, o ano passado, em outubro, essa oportunidade apareceu. Oi, Edneia! Oi, que saudade de você. Mas, Junior, você nem conhece a Edneia, mas saudade. É uma pessoa tão carinhosa, uma pessoa tão meiga, ensina tanta coisa legal no Instagram dela também. Super bacana. E... Eu tenho que buscar queijo aí. É verdade. E te visitar. Oi, Anaí. A Anaí tá aqui. Oi, Anaí. Cheguei. Chegou. Você tava aqui, agora você já tá na sua casa e tá aqui de novo. Jussara tá aqui também. Muito legal. Ai, aniversariante! Oh, meu Deus. Otácio, feliz aniversário. Deus te abençoe muito. Sou seu fã. Sou seu fã. Eu não sei se o número um, porque o ranking é brabo, mas... Eu tô ali, no páreo. Eu tô no páreo. Eu tô no páreo. É... E aí eu comprei essa Harley. Nós compramos a Harley. Foi muito legal. Eu tô tendo as primeiras experiências. Te amo mais. Ganhei. A Josi tá aqui também. Muito legal, Josi. Que bom que você tá aqui. Ah... E aí, comprando a Harley, eu comecei a ter as primeiras experiências. Comecei a me conectar mais comigo mesmo. É legal, sai sozinho, esse capacete fechado. Essa parada de você se interiorizar um pouco. Muito bem. As coisas foram acontecendo. Eu... Comecei a me abastecer. A moto veio pra ajudar. Só que ainda assim, me faltava... Ah... Essa... Algo a mais ali, sabe? E aí eu percebi que eu tinha identificado um platô. Né? Que eu tinha alcançado meu... Minha pretensão de sucesso. Tem uma casa... De morar numa casa maneira, por mais que seja alugada, mas é uma casa muito maneira. Tem os nossos bichos, os cachorros lá, os gatinhos, os cachorros. Tem uma piscina legal. A gente mora num lugar bacana. A nossa vizinha é um amor de pessoa. Pessoas começaram a trabalhar com a gente muito mais conectadas com o nosso propósito. A Naí é uma das pessoas que chegaram recentemente. E aí eu pensei... Pô, legal. Já deu. E... Muito bizarro, porque isso interfere diretamente no meu crescimento. Diretamente no meu crescimento. Então, o pragmatismo de encontrar objetivos maiores, mais desafiadores, mais impactantes. Então, esse é o segundo aprendizado da semana. Então, o Juca tá aqui. É o Juca. Deixa eu avisar ele. Cadê a live de hoje? Tô no Insta. Então, me faltou essa ambição. Sabe? Então, tá aí. O exercício de hoje, dessa semana, pra mim, foi exercitar a ambição. O desejo de ter mais. Por que não ter mais? Agir fala muito. Dinheiro só potencializa quem você é. Então, eu comecei a buscar quem que eu sou nesse rolê todo. Tá ligado? Porra, Lorenzo, você tá aqui, que saudade. O melhor catequista que já tive. Ô, moleque, saudade. Já não é mais moleque, é homem. Já deve ter barba na cara e tudo mais, né? Então, voltar pra dentro de mim, e aí, Juca, avisei, você veio, né? Se quiser falar aí, manda uma parada aqui que a gente se fala. Então, por que não ter mais? Se eu tenho mais grana, eu sou mais caridoso, eu já sou um cara caridoso. Se eu tenho mais grana, eu aproximo mais pessoas, eu já faço isso. A grana, ela só vai potencializar quem a gente é. O mesquinho vai ficar mais mesquinho, mas eu não sou um cara mesquinho, eu sou um cara muito amoroso. Oi, Cláudio, que saudade de você, hein, meu? Essa semana eu lembrei de você e falei pra gente, cara, preciso falar com a Cláudia de novo, vou fazer meu rango, cara. Esse rango maravilhoso, preparar toda a nossa comida de novo, né? E, eu já sou um cara bom. Com mais dinheiro, eu vou ser um cara melhor. Então, tá aí, o sucesso atingido gera estagnação, você precisa ser pragmático pra resgatar novos objetivos. E aí, Mario Brother? Saudade, Joãozão, puta, cara. Saudade muita, meu. Mas já tem uma novidade boa também, né? Esse bracinho já tá com data marcada pra tomar uma vacina aí e logo, logo, se Deus quiser, a gente vai tá aglomerado aí de novo. Então, voltando, pragmatismo em resgatar novos objetivos de crescimento mesmo. e às vezes, você precisa escolher quem você vai ouvir. Quando você tá muito, esse é o terceiro, terceiro aprendizado de hoje, né? Que é, quem eu vou ouvir? Você tomou porque você já tá veinho, né? Me tira. Me tira, Mario, você é o cara mais jovem que eu conheço, empreendedor fera, brother, sou seu fã, sou muito seu fã. Quem eu quero ouvir? Esse foi o terceiro aprendizado dessa semana. Quando eu paro e escuto muita gente, eu viro um turbilhão de coisas na minha cabeça e eu não consigo me concentrar em ouvir alguém que vai me dar uma direção. Se você escolher ouvir alguém, escolha alguém que tem resultado. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, gente, abri meu Instagram aqui, vamos falar de finanças, porque, cara, eu nem sei sobre finanças, eu sei organizar as nossas finanças aqui e eu sei juntar uma graninha, mas eu não tenho lá aqueles resultados monstruosos. Não é isso. Então, eu passei, entrou na minha cabeça o seguinte, quem eu vou ouvir? E eu passei a ouvir, então, duas pessoas muito queridas que estão me ajudando muito, que é o Bruno e a Patrícia. São pessoas que estão me ajudando nesse processo de cavucar, né? E olha que bizarro. Sabe através do que que eles estão me ajudando? De um curso online. Um curso online. Eu fico pensando, por que que as pessoas estão relutando tanto em investir no seu desenvolvimento através de curso online? Porque tem muito picareta vagabundo na internet. Se tivesse só pessoas como o Bruno, como a Patrícia, como a Gislene, a gente cresceria muito mais rápido, mas tem muito nego vagabundo. A gente acaba errando num curso aqui, num curso ecolar. E aí você pega e fala assim, pô, não vou mais comprar essa merda desses cursos. Por quê? Porque nada funciona. E é o contrário, funciona. Você precisa estar atento a ouvir pessoas que têm resultado. O que adianta você querer ouvir o Zé Ruela sobre palestra e treinamento corporativo se ele não está dando treinamento corporativo? Se ele não se adaptou nessa pandemia? Se ele não está vendendo treinamentos de 50, de 20, de 10, de 5 mil reais atendendo as empresas? Quem que está fazendo isso? A Gislene. Então é a Gislene que eu tenho que ouvir. É a Gislene. Se é isso que eu quero, se eu quero destravar minha mensagem, se eu quero ir pra internet, se eu quero fazer meu curso online e render porque eu sou um cara bom, eu quero montar meu curso online, eu não quero mais viver no bastidor, então eu vou ouvir a Gislene. Porque ela é uma pessoa que tem resultado. Então eu fui ouvir pessoas pra eu lidar com o meu eu interno aqui, lidar com o meu desenvolvimento, com a minha espiritualidade, com as minhas ideias, eu fui buscar uma ajuda adequada. E aí eu tive que levantar quem eu quero ouvir. Quando eu defino quem eu quero ouvir, eu levanto os vidros e deixo os palpiteiros ali falando, enfim, continuo amando os palpiteiros da minha vida ali porque é pai, é mãe, é irmão, é tio, tia. Pô, deixa esses palpiteiros ali, você ama essas pessoas e vocês vão entender daqui a pouco com a frase que eu quero fechar essa live, né, hoje. Então, quem eu quero ouvir? Esse foi um aprendizado muito forte. Quando eu comecei a me desenvolver, eu dizia pra Anaí, assim, né, eu tô no meu oitavo dia de pragmatismo aqui, de todos os dias fazer uma, um exercício lá que é proposto pelo curso e um dos exercícios é assim, o que que você tem percebido que já melhorou em você, em todos os ambientes, né, palpiteiros do meu coração, né, Tassi? A gente tem e a gente tem que continuar amando essas pessoas porque são pessoas muito queridas. Afinal de contas, bem ou mal, se você gosta ou não, se a sua família às vezes te enche o saco, ela te ajudou e você se forjou quem você é graças a ela. Então, é isso, né? Tem que ouvir a Gi. Vou ouvir. Antes de eu encerrar a live eu vou por a Gi, antes da minha frase de fechamento eu vou por a Gi aqui junto, tá? Então, o que que eu percebi? Pô, eu percebi que eu tô me sentindo um pouco mais livre emocionalmente, eu tenho me expandido um pouquinho mais, fazia as lives tanto no YouTube ou aqui, tem me deixado mais mais livre emocionalmente. Eu posso compartilhar, trocar uma ideia, bater papo. Semana passada eu bati um papo com o Juca gigante, foi muito legal, né? Eu tô com uma inquietude positiva, né? Depois que eu comecei a mexer com essa coisa assim de, pô, eu não cheguei no meu sucesso ainda, né? E até fiquei pensando, pô, meus filhos ainda tem muito pra crescer, pra evoluir e eu tenho muito pra fazer ainda. Eu só tenho 46 anos, tenho muita lenha pra queimar. Pô, se eu comecei a olhar assim, Roberto Marinho começou a Globo com 60 e poucos anos, se você olhar pra exemplos brasileiros, né, cara, você tem Abílio Diniz, um cara que conduz o Pão de Açúcar ainda até hoje, né? cara, é muita coisa, você olha pra uma Luiza Helena que tem uma empresa gigante, porra, cara, tem muita coisa pra fazer ainda, essas pessoas nem pensam em parar e, pô, eu nem tinha um quarto aprendizado, mas eu vou colocar aqui o quarto aprendizado que é o seguinte, a pessoa que trabalha pensando em se aposentar tem que tomar cuidado, né? Porque quando eu falo me aposentei, parei, é um passo pra morrer, né? É, porque eu não vou fazer mais nada e se eu vou deixar de produzir, se eu vou deixar de contribuir, com a minha parcela de contribuição na sociedade, seja compartilhando o que eu aprendi ao longo da minha vida, eu parei, aposentei, parou, meu amigo, água parada apodrece e o ser humano também, né? Então eu tenho me sentido com essa inquietude positiva, isso é muito bom de papo. Valeu, Thaís, saudades, hein? Ó, Thaís logo, Thaís, a gente podia fazer uma live no YouTube dentro em breve, né? Trocar uma ideia que eu e a Thaís, a Thaís tem uma história maravilhosa também, é fantástico, todo mundo tem uma história maravilhosa, é que a Thaís eu conheço ela já, sei lá, bastante tempo, quando o Gabriel era pequeno ainda, o Gabriel fez 17 anos, cara, que louco isso, muito louco. Então essa inquietude positiva de querer, pô, deixa eu pensar aqui, o que que eu posso agregar, o que que eu posso gerar mais de serviço, ah, G, pô, ontem aconteceu um negócio muito bizarro, cara, um filho de uma égua saiu ligando, o que que ele fez? Ele entrou no Instagram da G, viu quem segue a Gislene, e aí ele começou a apertar ali no contato das pessoas e viu quem tinha celular e começou a ligar pras pessoas dizendo que ele era assessor de imprensa da Gislene, e ele tava aplicando o golpe do clonar o celular lá, clonar o WhatsApp, e eu pensei, pô, eu sei fazer isso, cara, eu sei fazer isso, é, eu sei fazer isso, eu vou ensinar as pessoas, e eu fiquei muito pistola, porque é uma coisa tão simples, então agora eu botei na minha cabeça, toda semana eu vou repostar um vídeo de como é que você se blinda e protege o seu celular ali desses golpistas, filho da mãe, pô, tá aí, é um aprendizado que a gente compartilha, tá ligado, é não aposentar a sua ideia e acreditar que é o óbvio, é o óbvio, ah não, isso é óbvio, todo mundo sabe, calma, não é todo mundo não, cara, as pessoas precisam de muito pouco na internet pra melhorar, então a gente trazer esse insight, essa ideia, pô, já ajuda pra caramba, né, então essa, essa inquietude positiva, essa felicidade, a felicidade tá mais presente e antes de eu chamar a Gislene eu quero amarrar esse ponto aqui com essa frase, a felicidade está mais presente na minha vida, eu tenho percebido isso nos últimos 15 dias e mais forte ainda nos últimos 8 dias e até compartilhava um pouco com a Nair aqui, com a Gislene, que eu tenho rido mais, eu tenho me divertido mais, eu tenho me estressado menos no trânsito, eu vi que eu tenho uma, tem um comportamento que eu tô no trânsito e tô atrasado, cara, sobe em mim uma reviravolta assim que pra mim o mundo parou e eu virei o ratinho do sem, o esquilo do sem floresta quando toma o energético e eu tô muito rápido e a galera tem câmera lenta, né, então, eu fiz um exercício, essa semana eu saí duas vezes atrasado de casa, a primeira vez foi meio trash pra mim internamente, acabei expressando um pouquinho, mas a segunda vez foi muito legal. Amor, você vai, cinco minutos, você quer entrar já? Vou te chamar, Gislene, peraí, deixa eu voltar aqui que eu vou chamar a dona do bagaço, do barraco todo aqui, deixa eu ver, Gislene, transmitir ao vivo com Gislene, chamei, vem aí, coração, Gislene recusou, puta cara de pau, tem problema não, viu, tem problema não, tem problema não, garota, fica sossegada, o pau vai quebrar logo, mentira, muito bem, eu queria falar com a Gislene, mas estar com essa, essa felicidade presente, tem me ajudado muito, muito mesmo, eu vou falar pra vocês, que a amarração desse momento, juntos aqui, vai ser bem, bem, bem forte, bem impactante mesmo, quero dizer pra vocês, assim, que a minha vida não é essa presença aparecendo aqui pra caramba, a minha parada é mais backstage, está por trás das câmeras aqui, mas eu confesso que eu tenho gostado de aparecer aqui, eu tenho gostado, gostado muito mesmo, até se tiver mais alguém aqui que quiser trocar uma ideia, pô, só manda o convite aqui, que a Gislene perdeu a chance dela, tá ligado, só se ela pedir muito, mentira, se ela só falar, abre aí que eu já vou abrir, é, e a gente troca uma ideia também, mas só recap, ah, Gislene, você quer entrar mesmo, você tem certeza, quer, quer, quer? Pronto, então vai, Gislene, agora vai, hein? Vai, não vai. Nossa! Legal, amor! Não, sério? Você tá onde eu tô pensando? Você tá? Eu tô tomando banho. Ah, que legal, meu amor! Não, maravilhoso, maravilhoso. Não, mas eu tô me vestindo. Vai falando que eu tô aqui. Vai falando que eu tô aqui, muito bom, olha aí, hein? Gislene surpreendendo. E o pior é que ela entrou agora, uma galera veio junto, e aí, você tá no banheiro. Eu tô tomando banho. Ah, eu tô tomando banho, não era cagando, então. Não, eu não faço isso, eu faço o número 2. desculpa, meu amor. Muito folhida você. E aí, meu amor, você ouviu minha live, pelo menos? Eu ouvi um pedaço, daí eu fui tomar banho. Mas eu continuei ouvindo. Entendi. E você percebeu que a felicidade está mais próxima da gente? Eu percebi, meu amor, que se você está feliz, eu estou feliz. Essa frase tá muito de efeito, hein? Não, é verdade. João Grilo. Olha o João Grilo aqui, ó. Olha o João Grilo. Oi, João Grilo. Não é o João Grilo, é o Theo. É o João Grilo. Então tá bom. Meu amor, obrigado por ter entrado, tá bom? Não, peraí, peraí. Peraí. Vai falando, vou fazer uma pergunta. Júnior Souza. Você vai fazer pergunta? Vou. Então faz. Posso? Pode. Eu posso fazer pergunta? Pode. Tô passando crédito. Qual foi o ápice da sua semana? O ápice? É. Tem algum específico que você queira falar? porque o ápice, o ápice mesmo da minha semana foi hoje a hora que eu terminei de fazer o exercício proposto. Mas tiveram outras coisas boas também que aconteceram essa semana. A gente conseguiu ver uma casa nova, legal, que talvez a gente feche. A Gislaine, eu posso, não vou nem falar, a Gislaine fez uma reunião importante com uma editora aí, tá vindo alguma coisa legal. Não sei, acho que foi só a ápice. Deixa eu ver. Acho que só a ápice. Não, mas eu quero saber pra você, qual foi o ápice pra você. Você não pergunta isso pros seus convidados? É, mas no caso aqui, deixa eu te falar, você é minha convidada. Ah, é? É, o Instagram é meu. É que eu mandei tanta solicitação pra você me chamar, você me ignorou. Entendi. Eu não sei se tem gente colocando perguntas, deixa eu ver. Porque foi importante pra você. Sai daqui, Anaís. Enchendo o saco, hein? Piada interna, piada interna. Piada interna. Eu acho que o ponto alto da minha semana foi o que aconteceu hoje mesmo, meu amor. Só que eu vou contar no final aqui. Ah, tá. Não, não. A gente não tá construindo casa, não. A gente tá alugando ainda. A casa vai começar a construir em janeiro. eu vou mostrar pra vocês. O Júnior, gente, mudou o projeto inteirinho. Ah, não. Ponto alto. Vou falar o ponto alto da semana. Ponto alto da semana foi projeto definido, tudo pronto, precisava alinhar umas coisas com o engenheiro e arquiteta. Ah, tá tudo certo, tudo certo. De repente, a gente falou assim, eu não sei mais se é isso que eu quero. brother, mudou o projeto inteiro. 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 Acabou. Morri. Eu também morri. Eu falei, beleza. Isso porque ela falou assim, a gente, há 60 dias atrás, a gente começou a mexer no projeto da casa. Ela falou assim, cara, daqui 60 dias, a gente começa a construir porque eu quero entrar logo nessa casa. já mudou tudo o projeto, já era, já era. Muito bem, meu amor, obrigado pela sua participação. Não, não, não. Amor, vai que eu quero ir pra casa, eu tô na empresa. Tô vestida. Nossa, por que que tá de zoom? Nossa, meu Deus. Por quê? Por que que tá com zoom desse jeito? Peraí. Vira a câmera, ticoi e rosinha se pegando. Pronto. Se for meu esposo, liberou o acesso dele na plataforma. Daiana, Daiana, não liberou, Daiana? Eu vou olhar. Assim que terminar a live, eu vou olhar e te respondo já, já. Ainda tô na empresa, eu resolvo hoje ainda pra você, amada. Fica tranquila. Fala, meu amor. Pode falar, agora eu tô vestida. Não, é... Eu compartilhei alguns aprendizados sobre pragmatismo, sobre o sucesso, que o sucesso, quando você atinge, tem uma tendência a parar de ter... E eu tinha parado, né? Eu tinha... Contei rapidamente que... A gente... Cara, quando alguém chega pra mim e fala assim, pô, tomei sem grana. Tomei o sem grana pra mim e pra Gislene, tem uma conotação muito forte, porque a gente ficou sem grana de... Sei lá, cara. Tomei o sem grana é... Tô sem grana mesmo, né? É, conta de luz cortando, a Gislene gravidaça, assim. E... Ela me ligar e falou assim, ó, o cara da Copéu tá aqui cortando a luz, velho. Falei, putz, nem abre a porta, deixa o portão trancado, finge a grávida maluca que eu vou dar um jeito de pagar um talão aqui. Então, a minha perspectiva de tô sem grana é essa. E hoje a gente mora num lugar bacana, tem uma empresa num lugar bacana, tem computador, tem um carro bacana. Temos muitos bichinhos. Temos muitos bichinhos e... E aí eu pensei, pô, já deu. E de repente eu tomei um chacoalhão, né? De que não, não já deu não. E o terceiro aprendizado é quem eu quero ouvir, né? Então, ficar ouvindo muita gente não te leva a lugar nenhum. Então, se concentra em quem você quer ouvir e vai pra frente e a questão do vou trabalhar pra me aposentar e que o dinheiro não tolera idiotas e aposentar é parar na vida, né? Então, eu não tô... De longe eu não quero parar, né? Então, eu trouxe bastante aprendizado e o quinto eu não posso falar porque agora eu vou fechar a minha live aqui. Então, antes de você falar o quinto pra eu deixar você encerrar a sua live, eu quero dizer que toda essa evolução, todo esse crescimento, essa abertura do júnior impacta diretamente em mim, na minha felicidade, na felicidade dos nossos filhos. Então, quando a gente fala em família se desenvolver, dos dois buscarem junto, dos filhos estarem juntos, isso faz total diferença, né? Total diferença mesmo. E se não fosse toda a abertura do júnior pra ele crescer, pra ele se desenvolver, eu também não estaria realizando pequenos sonhos. Ele falou de grandes sonhos, falou do sonho da Harley Davidson e tal, mas isso aqui pra mim, ó, é um sonho. Poder adotar bicho, poder cuidar de bicho e poder ter dinheiro, muito dinheiro pra cuidar dos bichos, castrar os bichos da rua, vacinar, dar o melhor vermífago pros bichos da rua, isso só é possível, né? Porque você compra junto comigo essas ideias, literalmente compra, porque custa bastante dinheiro e porque você tá se abrindo pra se desenvolver. Então, família UAU, quando o júnior vai se desenvolver, isso impacta em todo mundo, né? Então, você que tá aqui com a gente agora, vai se desenvolver também. Às vezes você não vai por você, né? Mas então vai pelo outro, vai por quem você ama. Você fazer esse movimento por você, igual o júnior tá fazendo, e consequentemente por todas as pessoas ao redor dele, é UAU demais. Amo você, viu, Ju? Também te amo, mas ganhei. E aí teve gente que falou, ai, tem dois gatinhos. Perdeu, Braga. Lá em casa é cinco. Tem dois de rua que tá se recuperando lá que tá um dilema agora, né? Pra onde eles vão. Então, se você quiser adotar um gatinho, uma gatinha, é só avisar que a gente manda pra sua casa. Né, Braga? E se você quiser que o júnior adote mais dois, deixa a hashtag adota júnior. tchau, Gislene. Beijo, meu amor. Fica bem, viu? Te amo! Eu tô em casa. Olha o júnior grilinho aqui, ó. É. Sabe tirar eu? Como é que eu tiro você daqui? Não sei. Você toca na seta. Do lado de ao vivo tem uma setinha. Tem. Aí vai falar remover. Beleza, Gigi. Obrigado, viu? Então, eu quero compartilhar com você o quinto aprendizado. É uma frase que bateu muito em mim e eu quero compartilhá-la com você. E a frase é a seguinte. Todo mundo é escravo da pessoa que se importa demais. Todo mundo é escravo da pessoa que se importa demais. Se você se importa demais com alguém, essa pessoa, sem saber, tá te escravizando. Cara, essa frase, ela é muito forte. Ela pegou diretamente no meu desejo de crescimento. Ela pegou diretamente no meu desejo de ser melhor. E eu sempre ouvi, eu sempre tive muito próximo de três estágios do ser humano, que é o ser, o fazer e o ter. E essa frase, ela pegou muito no meu ser. Muito no meu ser. E eu parei para escrever quem são as pessoas que eu me importo que estão me escravizando. Escravizando de botar a minha cara ao sol, de conquistar a casa dos nossos sonhos. quem são essas pessoas que eu me importo tanto, que elas me escravizam ao ponto de eu não ser a minha essência, de eu não ser um ser vital, um ser que contribui, que eu me anulo. e essa pessoa não é culpada disso. Ela só é a pessoa que eu me importo demais. Mas, Júnior, então a partir de agora eu não vou mais me importar com essas pessoas, eu quero que elas se lasquem, se morram e daqui para frente eu não estou nem... Não, não é isso. É você criar, você olhar para você e ver, cara, qual foi o significado que eu dei para essa pessoa? A importância que ela tem na minha vida é vital? É vital. Então agradeça a ela pela vida que ela te deu. Agradeça a ela pelo bem que ela te fez. E aí eu parei para pensar e falei assim... Sabe uma frase que às vezes eu acho que você já deve ter ouvido? Porra, eu tenho uma dívida de gratidão com aquela pessoa. Eu sou eternamente grato a ela por tal coisa que ela fez. Já ouviram essa frase? Cara, a gente... Eu já falei muitas vezes essa frase. Eu sou eternamente grato ao fulano, eternamente grato ao ciclano por tudo que fez na minha vida. E eu fiquei escravo de ser eternamente grato às pessoas e nunca pagar essa gratidão. Então eu acredito que eu possa sendo grato. Eu sou grato às pessoas por isso. Sou muito grato por muitas pessoas que me ajudaram. Muitas, muitas pessoas. Mas hoje eu viro a chave da minha vida e não é uma volta 360, é 90 graus só. Por enquanto. E que seja só um grau. Que seja só um grau. Que a gente mude porque a longo prazo esse um grau é uma grande mudança. então todo mundo é escravo da pessoa que se importa demais. Todo mundo é escravo da pessoa que se importa demais e o louco é que essa pessoa nem sabe que te escraviza. Toma a decisão de ir pra frente, de fazer sua vida hoje melhor do que ontem e lembra de se comparar apenas a você mesmo. Hoje eu fui um ser humano melhor do que eu fui ontem. sim boa tô no caminho certo não não fui quais são os aprendizados que eu tive o que eu posso fazer de diferente melhor e atrair pessoas. Então eu sou muito grato porque todos vocês que estão aqui comentando são pessoas que vibram com as nossas conquistas com as nossas vitórias e vibram principalmente porque eu e o Gisele somos pessoas que erradiam o nosso desejo de crescer. Obrigado fica bem aproveita bastante esse final de semana eu vou pegar essa live amanhã vou tirar ela aqui do Instagram vou colocar lá no YouTube depois pra que eu não perca também o projeto do meu YouTube acontecer e vamos juntos obrigado eu vou fazer um stories depois com uma caixinha de perguntas é uma caixinha pra você deixar seu comentário sua pergunta sobre esse papo que a gente teve aqui um beijo valeu tchau 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 tchau